A quaresma é tempo oportuno de encontrar a essência do cristianismo. É tempo de conversão das mentes, dos corações e das estruturas, fruto da gratuidade manifestada em plenitude pelo Cristo crucificado e ressuscitado. No âmbito do tempo quaresmal, o jejum, a esmola e a oração são capazes de promover a cura da cegueira do egoísmo que impede de observar que ao nosso redor há irmãos e irmãs, que somos uma só família, que todos somos iguais, que comungamos o mesmo passado, o mesmo presente e o mesmo futuro. Somos discípulos e discípulas, missionários de Jesus Cristo, chamados a reedificar os conceitos e as relações e a manifestar em gestos concretos e visíveis o reino de Deus. Conversão, justiça, comunhão e alegria no cristão é missão de cada dia. A caridade de Cristo nos compele. A experiência do amor divino suscita em nós o desejo de uma vida de oração e de obras que promovam a dignidade da pessoa. Nossa esperança somente pode ser considerada promissora quando se torna visível em atitudes, quando promove ações transformadoras nos diversos ambientes da sociedade. Impulsionada pelo espírito renovador do Conselho Vaticano II, a Campanha da Fraternidade foi realizada pela primeira vez em 1962 na Arquidiocese de Natal. Foi a semente de um programa anual dos organismos da Igreja Católica que haveria de se estabelecer como um dos mais fortes clamores de solidariedade, ética e justiça social no Brasil. A Campanha da Fraternidade foi assumida em âmbito nacional pelo Episcopado Brasileiro desde a quaresma de 1964. Com a graça de Deus estamos iniciando a 49ª edição deste evento da nossa Igreja. Os seus temas são sempre oportunos, pois abrangem realidades em que a fraternidade foi ferida e o seu restabelecimento é compromisso urgente para quem vive o Evangelho. Uma fé que se fundamenta em obras. Essa é a consciência que permeia a Campanha da Fraternidade, que se expressa em duas etapas. A reflexão temática na quaresma e a destinação do gesto concreto para programas pertinentes ao motivo específico da campanha de cada ano. Em nome dos Bispos do Brasil, convido toda a sociedade brasileira para vivermos a mística do tempo quaresmal e celebrarmos juntos a 49ª Campanha da Fraternidade, que neste ano lança luzes sobre a difícil realidade da saúde pública no país. Fraternidade e saúde pública é o tema desta campanha que inauguramos hoje, no desejo sincero de que a saúde se difunda sobre toda a terra. Mais fiéis a Jesus Vão fazer nossa igreja uma igreja mais santa e mais plena de lua. Peguei as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Peguei as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Peguei as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Eestiê-se. Peguei as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Música Obrigado.